E aí, criançada, estamos de volta, professor Ney Catarino, professor do núcleo, aqui detalhado do projeto, olha aqui, Mundo Novo Paraíso, a aula de hoje é de arte, e o que vamos fazer professor? Vamos fazer um fantoche de papel muito legal, e olha só o que vamos precisar gente, olha aqui, vamos precisar de uma, primeiramente, uma folha A4, aqui, uma cartolina ou um papel cartão assim, rosa, pode ser branco também, mas aí você vai ter que usar canetinha para pintar de rosa, então é melhor um papel cartão rosa, borracha, lápis grafite, canetão, cola, régua e tesoura, e aqui estão os moldes, agora eu vou ensinar para vocês como é que faz os moldes, e como é queimando o fantoche, daqui a pouco voltamos. De volta, olha só, aqui está a folha A4, primeira etapa é simples, dobre aqui, está vendo aqui, bem aqui certinho, fez esse frizz aqui, faz bem forte, tá gente, vai passar cola aqui nessa pontinha, só no cantinho gente, abre mais a cola aqui, pode ser aquela cola que vocês tem, casa normal, aquela de tubinho, tá gente, é minha bastão, você vai apertar aqui, olha que simples, fez aqui, colou as duas partes, aqui coladinho, agora aqui, no meio, dobrou ao meio, olha que simplesinho que é, veio aqui, dobrou ao meio, metade e metade, aqui gente, para fora, voltou para fora, fez aqui, dobrou, vira-se, para fora também, para fora também, está feito aqui o molde do fantoche, olha aqui, simplesinho, isso aqui, olha aqui, então agora, você vai abrir aqui, e usar o canetão para pintar aqui dentro, olha, pintou, 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 como eu sou esperto, já adiantei uma parte aqui que já está aqui, olha, toda pintadinha, ok, vamos lá criançada, agora a parte, vamos colar aqui a linguinha, é preto, para dar fundo para a linguinha fica legal, a linguinha rosinha, a linguinha rosinha sim, gente, só medir aqui o tamanho aqui, que é o tamanho que der aqui a boca, você faz aqui, botou aqui, colou aqui, já temos a linguinha, fechou, primeira parte, está vendo isso aqui, parece um coração redondinho, isso aqui é o nariz dele, o focinho do porquinho, olha, cola bem aqui, colou-se aqui, olha legal, já estamos dando cara ao nosso porquinho, próxima etapa, aqui, olha, as orelhas, tem essa parte aqui que você vai medir aqui, olha, 5 centímetros, e aqui, olha, 3,5, vai passar a cola aqui, colar aqui, essa aqui é a parte dentro da orelha, gente, do porquinho, vai ficar branquinha, mais rosadinha, mais clarinha, aqui, ok? duas coisinhas, olha, não é aqui por fora, tem que passar aqui, olha, junto com a parte que você colou, tá? aqui embaixo, você vai fechar aqui, olha, e vai colar assim, olha, você vai passar aqui de novo, tá vendo aqui, e vai colar aqui, isso daqui, que é o cabelinho do porquinho, você vai passar aqui, e vai colar aqui, gente, olha, que importante, tá vendo aqui, olha, vai ter que abrir aqui e colar assim, olha, vai ficar aqui, tá dando carinha já, agora vamos ao focinho, o buraquinho aqui, olha que legal, fez aqui, fez aqui, vou fazer um olhinho dele assim, ó, aqui, e isso aqui, a parte de cá, eu vou fazer só a parte menorzinha, tá? aqui eu faço uma sombrancelha no porquinho, e tá aí o nosso porquinho, olha que legal, as partes aqui, isso aqui é o porquinho, agora eu vou de frente mostrar como ficou o porquinho, beleza? fique por aí, ae, criançada, olha aqui o porquinho, ó, simplesinho, eu sou o porquinho amigo do professor, né? olha que legal, gente, ó, muito simples pra você fazer isso na sua casa, nesse momento de quarentena que você está em casa aí, ó, beleza? simples, tem pra papai ajudar, mamãe ajudar, meu irmão mais velho, tudo simplesinho, beijos, fiquem com Deus, cuidem e cuidem os seus, voltam já!